Já, presidente. Boa tarde. Então, hoje, na nossa décima primeira reunião, hoje, na área do Conselho, como o presidente e o doutor Ricardo e o nosso subdefensor, doutor Tiago, não podem participar, eu vou presidir. E que sejam todos bem-vindos e bem-vindos à nossa reunião, inclusive o pessoal que está assistindo pelo YouTube. E a nossa secretária, doutora Érica, eu gostaria de saber se tem alguma comunicação de expediente. Primeiro, comunicação do presidente e dos conselheiros. Temos alguma comunicação, secretária? Doutor, não tem ninguém inscrito, a não ser que agora alguém queira se manifestar. Algum colega? Então, comunicação das correspondências recebidas, secretária? Nada, presidente. Relato da secretaria executiva? Também não. Manifestação dos conselheiros sobre assuntos diversos de interesse da defensoria pública? Não, não tem. Momento do defensor, do servidor e do cidadão? Não, não tem. Então, discussão de liberação de matéria relativa ao conselho, ou matéria urgente ou singela? Temos alguma coisa, doutora Érica? Também não. Doutora Érica? Não? Algum requerimento dos conselheiros? Ninguém inscrito. Então, vamos passar para a distribuição de matérias, Érica. Temos quatro processos, não é? Sim, doutor. Vou compartilhar a tela, ok? Obrigado. Está dando para ver? Está, Érica. Ok. Posso sortear o primeiro? Por favor. Posso passar ao próximo, Érica? Por favor. Ah, o senhor não pode, o senhor está presidindo. Vou retirar, ok? Tá. Tá. Doutora Poliana? Posso passar ao próximo? Por favor. Por favor. Vamos ao último, Érica. Por gentileza. Doutor Marco, nesse último, tem uma situação que o interessado, ele pede um requerimento que o processo seja distribuído por dependência, tendo em vista que ele se trata do mesmo assunto, com os mesmos fundamentos, do que inclusive o processo que está na pauta, que é o item 1 da ordem do dia, só que se trata do terceiro, um é do segundo trimestre, do outro é do terceiro, então nesse ele pede que o processo seja distribuído por dependência, e aí eu coloquei, estou colocando aí para a presidência e para o conselho decidir. Tá. Então, colega, se vocês concordarem, vamos passar a votação sobre a dependência do processo, a gente faz a votação por ordem de antiguidade. Ah, doutor Marco, não seria o caso do próprio relator do outro processo verificar essa dependência e depois, se ele não concordar, mandar para a distribuição para o conselho? Quem é o relator do outro processo? É o doutor Tiago, estava até em pauta, mas como o doutor Tiago está em possibilidade de comparecer hoje, creio que não vai ser votado, vai ser tirado de pauta. Aqui os colegas acham, como o doutor Tiago não está, eu sugiro que a gente deixe a distribuição do processo número 4 para a próxima reunião. Vocês concordariam? De acordo. Eu acho que só tem que ir para o que o doutor Danilo falou, é já ir para o doutor Tiago avaliar. Isso, para ele se manifestar. E aí a gente faria, caso a gente colocaria isso em debate na próxima reunião, seria isso, não é? Isso. Então, alguém discorde? Obrigado, viu, doutor Danilo? Por nada, doutor Marcos. Doutora Erika, então, vamos passar para a ordem do dia, o primeiro e o segundo processo foram retiradas de pautas, né? Correto, né? E vamos, então, nós teríamos o processo 20.007370, de 2020, interessado à nação mestiça, assunto, proposta de alteração da resolução 30 barra 2020 e 32 2020. Conselheira e relatora, doutora Cântia. Doutor Marcos, eu informo que a presidente da nação mestiça, ela foi notificada tanto via telefone, quanto por e-mail, no qual eu encaminhei o limite da reunião, ok? Mas até agora... Não se manifestou? Não. Então, doutora Cântia, eu passo a palavra para a senhora, para o relatório, por gentileza. Boa tarde, senhora presidente, as conselheiras, conselheiras. Vou começar aqui o relatório. Processo 20.007370, de 2020. Interessado, movimento par do mestiço brasileiro. Assunto, pedido de alteração da resolução 30 de 2020 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Amazônia. Trata-se de processo criado a partir do ofício 111 de 2020 do movimento par do mestiço brasileiro. A presidente do movimento, Euderli Fidelis Leão Alves, pediu alteração da resolução 30 de 2020 do Conselho Superior, a DPE-AM, com o fito de garantir representatividade da população parda em concursos e seleções da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, solicitando expressamente que 1. Sejam reservadas a candidatos autodeclarados pardos, incluindo caboclos e outros mestiços não descendentes de pretos, vagas específicas e separadas das reservadas para os candidatos que se autodeclararem pretos. 2. Seja incluída a representação mestiça na comissão especial através de entidade representativa, ou seja, o movimento par do mestiço brasileiro. 3. Que o candidato autodeclarado pardo seja convocado para comprovar o pertencimento à população parda perante a comissão especial, utilizando de declaração da respectiva comunidade, emitida pelo movimento par do mestiço brasileiro, que deve atestar tal condição de pardo. 4. No intuito de melhor embasar os estudos e compreender de forma mais acertada o pedido, por esta relatora, foram solicitadas informações adicionais ao interessado. 5. Nas respostas apresentadas, o movimento elucidou os seguintes itens. 6. Esclareceu que nem todos os pardos descendem de pretos, e que os pardos são pessoas mestiças, que descendem de mais de uma categoria de raça ou cor. 7. Ainda aduziu que não necessariamente são mestiços de pretos. 8. Aduziu que os pretos são apenas os afrodescendentes, que descendem de pretos africanos. 9. Afirmou que o movimento par do mestiço adota o critério de miscigenação para concluir e declarar uma pessoa parda. 9. Para emitir uma declaração confirmando a etnia mestiça e atestando a condição de uma pessoa como parda, 9. Observa-se o critério de pertencimento étnico à comunidade mestiça, mas comprovação de ser miscigenado, podendo utilizar para tanto 9. Exame da aparência física, fenótipo, documentos públicos oficiais, certidões de nascimento e outros, e exame laboratorial, DNA, teste de ancestralidade. 10. Informou também que não é obrigatória a filiação junto ao movimento par do mestiço brasileiro, sendo que este pode reconhecer e declarar um pardo sem que haja filiação obrigatória. 11. Alegou que o estudo e declaração sobre ser uma pessoa parda ou não ocorreria junto à comunidade étnica mestiça, ou seja, numa comparação aos índios, da mesma forma que cabe aos índios declarar quem é ou não é índio, caberia aos próprios pardos a declaração sobre ser ou não pardo. Afirmou que o pedido englobaria a participação obrigatória do interessado junto à comissão de concursos como forma de participar da comissão especial, o que atenderia ao comando da Lei 3044-2006. Ainda em resposta aos esclarecimentos solicitados, afirmou que o movimento par do mestiço é uma associação da etnia mestiça e de defesa do processo espontâneo de mestiçagem nacional. Além disso, promove atividades diversas, feiras, festivais, seminários, e as datas comemorativas de dia do mestiço e dia do caboclo, 24 de junho, vêm ocorrendo em razão da atuação do interessado. Alegou que possui um site informativo e educativo voltado ao tema do povo mestiço e que o movimento é referência nacional e internacional, participando de diversos conselhos municipais no interesse e na defesa da população mestiça. Segue aduzindo que tem abrangência nacional e sede em Manaus, mas possui núcleos e representantes em outros estados e no interior do Amazonas está presente em Altazes, Careiro da Vaz e Irandu. Afirmou que o conceito da pessoa parda adotada pelo movimento é o mesmo conceito utilizado pelo IBGE, sendo que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, ou IF Goiano, em 2012, em processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação, fez reserva de vagas expressamente destinadas a pessoas pardas, distinguindo das vagas reservadas para os pretos. No estado do Amazonas, o edital 001-2020-SEJUSC, de eleição do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, também constava reserva de vagas em separado entre negros e mestiços. O movimento interessado concluiu a resposta ao ofício, renovando o pedido para que a DPEAM também adote o sistema de reserva de vagas, distinguindo separadamente as vagas destinadas aos pretos e as vagas destinadas aos pardos. Cumpre informar que o movimento interessado representou a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, junto ao Ministério Público Estadual, no último concurso público para estagiários da DPEAM na cidade de Lábrea, alegando que a Defensoria teria supostamente violado normas que prevêem reservas de vagas aos pardos, separadamente das vagas reservadas aos pretos. Em sua manifestação, o respeitoso promotor de justiça, Antônio José Mancília, considerou preliminarmente que a reserva de vagas para negros e pardos se deu em virtude do histórico de escravidão, de discriminações e distinções vivenciadas, sendo tal política afirmativa direcionada somente para os pretos e pardos com aparência física típica de pessoas negras, pretas e pardos. E esta distinção, não abrangendo especificamente os mestiços como categoria própria, não invalidaria a proteção específica dos mestiços e caboclos, nem se deu direito de representatividade nas instâncias de controle social ou de discussão de políticas públicas lastreadas pelas leis 3044 de 2006 e 3140 de 2007. O promotor de justiça ainda considerou que não existe direito líquido e certo de caboclos mestiços sem aparência típica de pessoas negras, pretos e pardos a serem incluídos nas cotas raciais destinadas à população negra, pretos e pardos, sob pena de esvaziar o tratamento propositalmente diferenciado. Nesse diapasão, o membro do MPE decidiu pelo arquivamento da notícia de fato, 01.2021-00001510-5, com fundamento no artigo 23A, inciso 1º, da resolução nº 6, 2015, do Conselho Superior do Ministério Público. Notificada a Defensoria, a manifestação da DAJAI foi no sentido de falta de interesse e ausência de medida a ser tomada no âmbito do procedimento aberto pelo MPE, bem como a cientificação deste Conselho Superior, em razão justamente do enfrentamento da questão neste processo. É o relatório. O adereçado não está presente. Algum conselheiro tem alguma consideração a fazer? Então, conselheira Cândia, a senhora pode prosseguir com o voto, por gentileza? Tá bom. Passa a proferir o voto. Com efeito, as ações afirmativas são medidas que, conscientes da situação de discriminação vivida por certos indivíduos e grupos, visam a combater tal injustiça por meio da adoção de medidas concretas e benéficas. Diante da necessidade de identificar os destinatários de ações afirmativas, prevalecem duas técnicas, a autodeclaração e a heteroidentificação. A autodeclaração étnico-racial é o método de identificação racial que tem como pressuposto a ideia de que a identidade racial relaciona-se à subjetividade, cabendo somente ao indivíduo atribuir-se identidade. Por sua vez, a heteroidentificação é o método de identificação que utiliza a avaliação de um terceiro para a identificação étnico-racial de um indivíduo. Ela pode se valer de diversos critérios, tais como elementos biológicos, como o fenótipo e a cor da pele, ancestralidade ou até mesmo o serviço do construcionismo identitário. A fonte, então, é o livro do que eu estudei, é heteroidentificação e cotas raciais, dúvidas, metodologia e procedimentos, primeira edição da Universidade Federal. Doutora Cante, a senhora está me ouvindo? Sim. Desculpa, porque eu caí aqui, eu voltei pelo celular. A senhora já passou o seu relatório? Sim. É porque a presidente, ela está na sala, e aí teria os cinco minutos regimentais para ela, ok? Tá, tudo bem, eu só continuei porque o presidente autorizou, a gente não sabia que ela estava na sala. Mil perdões. Não, tranquilo. Seu presidente, só vai... Tá sem áudio. Tá sem áudio, vou tomar. Tá sem áudio. Eu peço a gentileza, Cante, de você suspender seu voto, né, até... E, doutora Érica, primeiro, minhas boas-vindas, né, a senhora, né, e segundo o nosso regimento interno, a senhora teria cinco minutos para se manifestar após o relatório. Como a senhora não estava presente virtualmente, a gente passou para o voto, peço desculpa pela indelicadeza, tá bom? Tivemos um probleminha com a secretária, na secretária que caiu. E peço também, Érica, para não ficar uma situação chata, quando tiver dado quatro minutos, você alertar a nossa interessada, né, para quitar o tempo dela, tá bom? Seja bem-vinda, né, e a senhora tem a palavra por cinco minutos. A senhora pode se manifestar, se a senhora tiver vontade, tá bom? Bom, boa tarde, né, esse Lúcio Conselho. E aí a gente estava tentando, eu já estava acompanhando, né, só que a gente não tinha ainda ligado aqui a câmera, né, mas a gente já estava acompanhando, né, quando a relatora até falou, né, que a gente tinha sido notificado, e realmente a gente já estava acompanhando, né, eu acho que não identificaram que a gente já estava presente. Mas a gente, né, conforme a relatora, né, a gente já representou um recurso, né, onde inclusive hoje a gente recorreu à decisão do Ministério Público, por conta, né, da legislação, né, que é vigente no estado do Amazonas, onde a previsão é constitucional, previsto no nosso estado, né, e a realização vigente, né, fala a questão que os mestiços e os pardos do Amazonas são descendentes, né, dos índios. Então, esse pardo também, conforme o IBGE, ele fala que esse pardo é o mestiço, seja ele, né, mistura do índio, do negro e do branco, mas a predominância no nosso estado, né, é principalmente, né, é a mistura do branco com os indígenas, né, que originaram nós aqui, em sua grande maioria, 60%, né, conforme o IBGE, dos pardos. Então, assim, a gente questiona a questão da legalidade com relação, né, a se adequar às leis do estado do Amazonas. Então, a gente pede, né, aos ilustres conselhos, né, a questão da autonomia dos estados, né, porque a gente coloca lá várias legislações, né, a nível federal, mas a legislação a nível estadual e a própria constituição do estado diferencia, né, a questão do pardo descendente desse indígena. Então, a gente, é, entrou com recurso e a gente espera que esse conselho possa, né, verificar e constatar de forma legal a questão da vaga separada dos pardos dos negros. E não nos classificar, nós, como negros. Afinal de contas, o próprio IBGE coloca a autodeclaração, entendeu? Não em termos, né, de desmerecer ninguém, mas nós queremos que seja cumprido o que diz a lei do estado do Amazonas, onde a vaga por pardo é diferenciada. Independente dele ter, ser um mulato, um cafuso ou um caboclo, ele é um mestiço, ele é um pardo. Então, é diferenciado. Tem pessoas que são brancas, mas querem ser afrodescendentes, querem ser negras, né, tem os anokô, que já é mistura dos japonês, né, com os índios. Então, assim, a gente destaca e pede a este conselho a legitimidade dos pardos se identificarem como tal e que seja respeitada a questão, principalmente, da legislação. Porque esse pardo é diferenciado. Certa vez, a gente estava em Brasília e foi colocado lá que eu, enquanto pardo, tinha que me assumir como negra. E eu coloquei na Conferência Nacional da Guarda Racial que no Amazonas nós já somos a mistura do índio com o branco. E falei, inclusive, no movimento negro, a nível nacional, na conferência, se eles conheciam o jaraqui ou o tambaqui, entendeu? Ou a branquinha. E disse, não, não sei o que é jaraqui nem pacu. Eu disse, pois é, então, a nossa realidade dos pardos no Amazonas é diferenciado. Então, por isso que a gente pede a vocês, enquanto conselho, e agradecer, inclusive, a relatora, né, que fez vários questionamentos, né, para poder fazer a sua relatoria hoje, né, que a gente possa assegurar a nossa representatividade conforme as leis vigentes, conforme a primeira conferência da igualdade racial, realizada em 2005, onde diferenciou os pretos, inclusive no seu relatório final, colocou que nós, que houvesse políticas públicas de ações afirmativas para os índios, para os negros e para os mertiços, que somos nós, os pardos. Então, eu tenho isso a declarar e fazer, né, o apelo, assim como a gente fez ao Ministério Público, né, que foi diferenciada para os quilombos, porque não poderia ser diferenciada para nós, os pardos, que descendemos desse índio e desse branco. Muito obrigada. Eu que peço, eu que agradeço a senhora para participar, né, a Defensoria Pública fica muito contente quando tem um enriquecimento para a gente nessa área, tá, e passa a palavra agora à doutora Cântia, e peço a gentileza, Cântia, para você começar a proferir seu voto desde o início novamente, pode ser? Claro, doutor. Obrigado, Cântia. Ah, vou voltar aqui. Passa a proferir o voto. Com efeito, as ações afirmativas são medidas que, conscientes da situação de discriminação vivida por certos indivíduos e grupos, visam a combater tal injustiça, por meio da adoção de medidas concretas e benéficas. Diante da necessidade de identificar os destinatários de ações afirmativas, prevalecem duas técnicas, a autodeclaração e a heteroidentificação. A autodeclaração étnico-racial é o método de identificação racial que tem como pressuposto a ideia de que a identidade racial relaciona-se à subjetividade, cabendo somente ao indivíduo atribuir-se identidade. Por sua vez, a heteroidentificação é o método de identificação que utiliza a avaliação de um terceiro para a identificação étnico-racial de um indivíduo. Ela pode se valer de diversos critérios, tais como os elementos biológicos, como o fenótipo e a cor da pele, ancestralidade ou até mesmo o serviço do construcionismo identitário. Então, a fonte de onde eu tirei isso é o livro, a ter identificação e cotas sociais, dúvidas, metodologia e procedimentos, primeira edição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018. Como se percebe, o sistema de cotas proporciona acesso às chamadas minorias, ou seja, grupos em desvantagem social, entendidos como em condição de vulnerabilidade social. Na prática, as cotas sociais e raciais são aplicadas em conjunto. As cotas raciais são exatamente as ações afirmativas voltadas a diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outros, esses oprimidos perante a sociedade. A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social e principalmente da educação e das oportunidades. negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira e, mesmo sendo maioria, está numa minoria de espaços considerados importantes, como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da parda têm ensino superior. entre os brancos, o número é 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda. Conforme dados de 2015 do IBGE, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Em se tratando de mulher negra, seu salário equivale a 35% de um homem branco. Esses dados, a fonte eu cheguei do site www.politize.com.br Isto é, o quadro da desigualdade social entre negros e brancos ocorre em função dessa diferença de oportunidades que está historicamente relacionada à escravidão. Em 1997, apenas 1,8% dos jovens, entre 18 e 24 anos que se declararam negros, havia frequentado uma universidade, segundo o censo. As políticas públicas em torno do direito universal de acesso ao ensino, principalmente superior, começaram a ser reivindicados, então, pelo movimento negro. Quando a questão das cotas para estudantes negros chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 2012, foi votada como constitucional por unanimidade. Foi a DC41 do DF, ministro relator Luiz Roberto Barroso. Mas foi em 2000 que, por conta de uma lei estadual, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ERG, foi a pioneira em conceder uma cota de 50% em cursos de graduação por meio do processo seletivo para estudantes de escolas públicas. Depois da UERJ, a Universidade de Brasília, UNB, se propôs a estabelecer as ações afirmativas para negros no vestibular de 2004. A instituição foi a primeira no Brasil a adotar as cotas raciais. Diante desse cenário introdutório, percebemos que as cotas raciais, especificamente, surgem em razão de uma necessidade de ações afirmativas e criação de políticas públicas para este grupo vulnerável. A presença de vulneráveis é, portanto, apta a demonstrar a necessidade e legitimidade para a atuação da defensoria pública, uma vez que o papel da instituição se insere na busca da inclusão democrática de grupos vulneráveis, visando garantir sua participação e influência nas decisões políticos sociais, de modo a não serem ignorados no processo de composição, manutenção e transformação da sociedade na qual estão inseridos. Não é por acaso que o artigo 134 da Constituição Federal estabelece a defensoria pública como expressão e instrumento do regime democrático. A DPEAM, cumprindo com seu mistério constitucional e não alheia às disparidades raciais, garantiu o respeito a essa política afirmativa e já editou a Resolução 30 de 2020 do Conselho Superior, que justamente prevê a reserva de vagas para negros, pretos e pardos, indígenas e quilombolas, nos concursos e seleções, garantindo a reserva de 30% das vagas ofertadas em cada sertão. Diferentemente do que é afirmado pelo movimento interessado, não é obrigatória a diferenciação ou reserva em destaque das vagas destinadas aos pretos e aos pardos em separado. A interpretação legislativa e até mesmo seu alcance teleológico é garantir a política afirmativa e garantir efetivamente oportunidade àquele grupo vulnerável. E vejamos ainda, numa compreensão de escrita e linguagem, a norma trazida pela DPEAM, ao revés de considerar pessoas pardas como negras, como entendeu equivocadamente data venha ou interessado, as incluiu dentro do destaque de cota racial, ou seja, especifica e soma. O conectivo I, numa interpretação textual, configura ideia de adição, declarando assim a norma que as cotas raciais se destina aos pretos e também aos pardos, não necessariamente designando-os como pertencentes a negros. Em definitivo, no âmbito da DPEAM, as cotas destinadas aos negros, entendidas como cotas raciais, abrange e englobam as pessoas pretas e mais pessoas pardas. Desse modo, conclui-se que, em momento algum, foi desatendida a política de cotas. Já o pedido para que a Defensoria Pública adote o critério da reserva de faga... Desculpe. Já o pedido para que a Defensoria Pública adote o critério da reserva de vagas dos pardos, contexto expresso, separando-as das vagas destinadas aos pretos, extrapola a competência do interessado. Compete à Defensoria elaborar suas normas e utilizar a técnica redacional que entender pertinente. Restou efetivamente comprovado que a DPEAM, atendendo a sua missão constitucional e em observância às normativas estaduais, não só respeita a política de cotas para pardos, como fomenta e atua incessantemente na defesa dos direitos desses vulneráveis. Conclui-se assim que o pedido do interessado para que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas estabeleça cotas para englobar pessoas pardas, na verdade, já foi atendido e já é contemplado na política adotada na instituição, razão pela qual indefira o pleito de alteração da redação da Resolução nº 30 de 2020 do Conselho Superior. Em relação ao pedido do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, no tocante, a sua participação obrigatória junto à comissão de concursos, integrando como membro permanente a comissão especial, também não merece prosperar. Vejamos que a Resolução 30 de 2020 é o diploma que regulamenta internamente o tema. O artigo 3º da mencionada resolução e o parágrafo 4º da mesma norma detalham a formação de comissão especial nos seguintes termos. Aí tem a transcrição do artigo, mas o importante é que o parágrafo 4º do artigo 3º, eu vou ler melhor. Artigo 3º. Poderão concorrer às vagas reservadas à população negra, indígena e quilombola às candidatas e candidatos que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas e quilombola no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, sendo vedada qualquer solicitação por parte do candidato após a conclusão da inscrição. Para cada concurso ou seleção pública será criada uma comissão especial, composta por um defensor público e mais dois membros da sociedade civil, com representatividade de raça, atuação na causa étnico-racial e idoneidade reconhecida, todos indicados pelo Conselho Superior e designados pelo Defensor Público Geral, garantindo-se a DEPAM e a ISO-DEPAM, a sugestão de dois nomes para avaliação do Conselho Superior. A norma é expressa ao afirmar que, para cada concurso, será criada uma comissão de heteroidentificação, garantindo a participação de membros da sociedade, que serão indicados pelo Conselho Superior e designados pelo Defensor Geral. Ou seja, já há regras internas determinando a formação das comissões de heteroidentificação, facultando, inclusive, ao movimento interessado, sua atuação quanto da realização dos concursos e seleções. Agora, tornar obrigatória sua participação como membro permanente de todas as comissões que vierem a ser criadas, é limitar e não oportunizar outros órgãos representativos ou outros nomes que também possuem atuação étnico-racial. Interpretação contrária ao nosso ver, configuraria a verdadeira distorção da regra, cujo comando era justamente propiciar a participação de grupos vulneráveis. Em outras palavras, o pedido para compor obrigatoriamente todas as comissões de heteroidentificação acarretaria em restringir demais grupos, o que, por si só, já viola a ideia de inclusão intrínseca a esta norma. Por tal razão, voltamos também pelo indeferimento de alteração da Resolução 30 de 2020, ressaltando que o movimento, que é o movimento, é sempre facultado da sua participação na formação das comissões. É como voto, senhor presidente. Só para tentar contribuir mais aqui com os colegas, pelo que foi lido aí, posto, o movimento interessado, o movimento Pardo Mestiço, através da sua excelentíssima presidente aqui presente, pediu para que a Defensoria reconheça a política de cotas aos pardos. Então, eu tentei trazer aqui, de uma forma clara, que na Defensoria já existe essa política de cotas que é destinada aos pretos e pardos. Eu acho que houve um equívoco, pelo menos na minha interpretação, o movimento entendeu equivocadamente, ao achar que nós estaríamos considerando os pardos como negros. Na verdade, a utilização que a gente usa, pretos e pardos, nós contemplamos a população, aqueles que se declaram pretos e também as pessoas declaradas pardas. Então, foi essa a razão do indeferimento, da alteração da redação, da resolução. Eu queria falar. Eu ia abrir a palavra para todos, Adriana. Por favor, conselheira. A gente tem que pensar. Eu acho que o pedido aqui, ele queria falar justamente sobre o movimento não se reconhecer como sendo um movimento descendente de negros. E talvez, acho que faltou enfrentar um pouco isso e deixar claro no seu voto que, assim, o que é o racismo? O racismo é um sistema de opressão que nega direitos. Vou pegar aqui, que é o livro de Jamila Ribeiro. É um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Então, essa política de cotas que foi instituída na defensoria pública, ela tem por objetivo afastar esse sistema de opressão sabidamente e reconhecidamente imposto, sobretudo, à população negra. Então, acho que se eu pudesse fazer uma sugestão, doutora Cândia, era justamente para inserir essa questão, né? De que os pardos, na perspectiva apresentada, eles não apresentaram justificativas que os colocassem nessa condição de vulneráveis por não serem descendentes de negros escravizados ou ter aspectos fenotípicos parecidos com os dos negros. Doutora Cândia, será que gostaria de se manifestar novamente? Desculpa, doutora Cândia, mas algum outro colega, primeiro, gostaria de se manifestar a respeito do voto da doutora Cândia? Lembrando que agora são só as conselheiras e os conselheiros que têm a palavra, tá bom? Mais algum colega gostaria de se manifestar? Presidente, essa situação também foi também foi objeto de análise quando da minuta da lei sobre as cotas raciais. E, inclusive, durante a audiência pública, também houve essa discussão sobre a inclusão dos mestiços como uma categoria apartada, uma categoria diferenciada. Contudo, após a análise de todas as questões raciais envolvendo questões que foram levadas em consideração na audiência pública, optou-se por manter a redação original, inclusive seguindo a própria, o que o próprio Conselho Superior outrora já tinha decidido quando da apresentação da resolução por manter a palavra negros, a palavra negro compreendendo aí pretos e pardos, né? Então, assim, eu voto integralmente aí com a relatora. Mais algum colega gostaria de contribuir? Doutora Cântia, então, eu passo para a doutora novamente a palavra, no que tange a colocação da conselheira Adriana, se a senhora gostaria de fazer alguma ponderação? Não, eu agradeço a consideração que foi feita, eu acho que no voto eu só falei isso, que a gente não, em momento algum, a norma da defensoria foi de exclusão dos pardos, a gente também entende e reconhece os pardos como um grupo distinto e apartado dos negros, e que a norma já é inclusiva deles, porque a gente usa o conectivo WIC, da ideia de adição, então, as cotas, quando a gente fala cotas de negros, como o doutor Tel colocou na questão da palavra, são cotas raciais, então, elas se destinam às pessoas pretas, mais às pessoas pardas, e também, não, em nenhum momento dizendo que as pessoas pardas fazem parte do grupo de negros, mas agradeço. É só a colocação de que negro, tá, é a palavra-chave, né, entre parênteses pretos e pardos, e essa comissão de heteroidentificação, quando ela for fazer análise, ela vai levar em consideração essa descendência com características da população negra, esse é o cerne da questão, eu acho, então, por isso, acho assim, reconhecemos o grupo de pardos descendentes de índios e brancos, sim, mas não na, 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 da utilização dessa população, porque assim como eles têm outros, como integrante dessa, dessa política de cotas dentro da defensoria pública. Mas, mas as pessoas que se autodeclararem pardas, inclusive, né, e concorrerem a essas vagas específicas dentro das cotas, a comissão, como falei, ela é formada por duas pessoas da sociedade civil, né, duas representantes da sociedade, então, inclusive, estando apto o movimento pardo, se ela tiver a declaração de pardo, em nenhum momento ela vai se enquadrar como negra, ela sim, a, vai ser num grupo apartado. na verdade, deixa eu até fazer uma contribuição aqui, Cante, para ver se eu compreendi bem, no seu voto, né, você está colocando que teria havido uma compreensão errada, né, da interessada, né, que a defensoria pública faz essa diferenciação, né, mas que ambos estariam englobados pelo nosso regramento, seria isso, Dora Cante, eu entendi? Exato, senhor presidente, a política de cotas adotada pela defensoria pública já abarca também as pessoas autodeclaradas pardas, as nossas cotas, é porque tem o nome negros antes, mas na verdade, esses negros significa cotas raciais, então, as cotas raciais que foi instituída hoje na defensoria pública, ela segue, inclusive, várias resoluções, edições de todos os outros concursos e seleções, as cotas raciais já abarcam pessoas pretas mais pessoas pardas e mais quilombolas indígenas, é o que está expresso, inclusive, nós já temos também, né, a ficha de autodeclaração, tem lá as pessoas que vão se declarar pardas, negras, em classificações diversas, ou a pessoa se declara preta ou ela se declara parda, o que eu falei do equívoco do movimento é que eles acharam que nós colocamos os pardos como negros, na mesma categoria de negros, aí eu disse que não, a gente utilizou as mesmas cotas, são cotas raciais, então dentro das cotas raciais, a defensoria engloba as pessoas pardas, e distintamente das pessoas pardas e das pessoas pretas. Posso, presidente? Por gentileza, conselheiro. Nesse ponto, Kant, e aí com todo respeito mesmo, que é uma questão bem complicada, não é, né, o que que acontece? Primeiro tem que se discutir o que o movimento pardo-mestiço se entende como, se entende como pardo, né, porque a palavra pardo para o movimento mestiço não é a, não tem o mesmo significado que o pardo para o IBGE, tá, e é por isso que eles têm um movimento próprio, né, então, por exemplo, para o movimento pardo-mestiço, o pardo, ele não precisa ser, ele não precisa, ele basta descendência, né, inclusive, pode ser de origem japonesa, então, assim, é uma categoria, é um conceito diferente que eles puxaram para eles, entretanto, não é o conceito oficial utilizado pelo IBGE, tanto é que o IBGE, naquele senso que eles fazem, não tem opção mestiço, e, pelo que eu entendo, essa é, inclusive, uma das pautas aí desse movimento mestiço, porque eles não se veem, o mestiço, ele não se vê como um descendente do negro, o mestiço não é necessariamente, tá, ele pode até ser, mas não é necessariamente uma mistura do negro com uma pessoa branca, tá, pode ser uma mistura de uma pessoa branca com uma japonesa, ou uma chinesa, sei lá, então, é por isso que não se enquadra para fins de cota racial, eu não posso levar um conceito tão abrangente como o conceito do par do mestiço para tratar de cotas raciais, tanto é que o movimento par do mestiço denunciou a defensoria pública para o Ministério Público, em razão de um edital que nós lançamos para para residente, para estagiário de pós-graduação, mas o Ministério Público analisou a questão e indeferiu essa denúncia, porque, obviamente, o conceito trazido pelos par do mestiço é um conceito muito abrangente, que se alarga demasiadamente e complica essa situação em relação às pessoas que realmente sofrem sofrer aí racismo, né, como eu falei, eu, não existe nenhum concurso público de juiz promotor e nem defensor público que entenda dessa forma, né, então, por isso, o parecer, o parecer no caso foi negativo, não tem como fazer essa interpretação, quando o Supremo decidiu sobre as cotas, foi levando em consideração os negros, então, dentro da categoria negro, se entende sim como pretos e pardos, essa, essa é a função da palavra negro, negro, Kant, ela, ela vai trazer tanto, ela vai agregar, né, foi, foram essas as discussões, busca-se hoje em dia um conceito agregador, um conceito que traga negros, ou melhor, pretos e pardos para uma única categoria, porque busca-se muito mais do que a cor, busca-se aí levar em consideração a cultura, né, dos povos negros, que se compreendem como pretos e pardos, busca-se, portanto, com essa, com esse conceito agregador e não um conceito desagregador, é, é, buscar mais forças para esse movimento, então foi por isso que optou-se pela palavra negro, por trazer esse conceito agregador, agregar pretos e agregar pardos, né, e é esse o, e foi esse o caminho que a Defensoria vem adotando, é, no mesmo sentido do CNJ, no mesmo sentido do CNMP e de outras Defensorias do país que utilizam, em sua maioria, a palavra negro, compreendendo, aí, pretos e pardos. É isso, presidente. Só, só um esclarecimento, por favor, no, quando a gente recebeu o pedido, foi solicitado alguns esclarecimentos, como eu falei, para melhor interpretação e compreensão do tema, e a resposta ao ofício, a questão 2 é justamente isso, quais os critérios adotados pelo movimento para concluir se uma pessoa efetivamente é pardomestíça, aí ela colocou, movimento, em resposta, o próprio movimento respondeu, o movimento pardomestíça brasileiro adota o mesmo critério do IBGE para o termo pardo, ser miscigenado independente de aparência, pois pardo é mestiço. Aí, só para, eu entendi o que o doutor Theo colocou, e só para trazer a resposta que o enfoque aí que o movimento deu é que eles se consideram utilizando os mesmos critérios do IBGE, só... Pois é, mas a própria palavra da representante aqui nesse conselho já foi contraditória ao próprio que ela escreveu, porque eu ouvi, eu acho que todos ouviram que pardos podem ser descendentes de, inclusive, essa, o conceito de pardo mestiço, do movimento pardo mestiço, se encontra no site oficial do movimento, e está lá expressamente, inclusive, eu vou repetir, o conceito, a cor sequer é necessária, não entra, a cor em si da pessoa não é relevante, basta a ascendência, e é justamente isso que a gente está discutindo sobre a importância do fenótipo, é por isso que nós temos uma comissão especial e depois um colegiado para avaliar justamente o fenótipo da pessoa que vai ter aí o candidato, no caso, que se inscreveu para a reserva de vagas dos negros, compreendendo pretos e pardos. Sim, tanto é que também foi abordada a questão das comissões à auto-identificação e às comissões de hetero-identificação, sistemas que são utilizados nos concursos para fazer essa abordagem. Eu voto, assim, eu voto com a relatora, tem uma pequena, uma pequena, um pequeno erro aí da fundamentação que a doutora Adriana até mencionou, mas a grande questão aqui é deixar bem claro que o concurso, as vagas são para negros, compreendendo-se pretos e pardos. Eu entendo que o fundamento foi um pouco diverso, mas a conclusão de indeferimento para alteração da resolução, porque eu entendo ainda que considerado o fundamento de pardos serem pretos ou pardos distintos de pretos, ainda assim, qualquer, estaria considerando vulneráveis, não mais nem raciais pela situação racial, mas pela situação de vulneráveis, em ambas as situações estaria abrangendo a Defensoria a respeito do sistema de cotas e garante, sim, a participação de uma forma diferenciada como ação afirmativa. Então, independente do fundamento, o voto foi no sentido de negar provimento por isso, por entender que está sendo observada essa política afirmativa e o sistema de cotas. Sim, perfeitamente. Obrigado. mais algum conselheiro que gostaria de fazer uma colocação? Eu queria pedir vista desse processo. Então, pedindo, ocorrendo pedido de vista pela doutora Adriana, já concedido, né, Adriana, nós temos um próximo processo, agradeço a participação da interessada, não estou vendo se ela está aqui na minha internet, confesso que hoje não sei o que está acontecendo com a internet, ela realmente está bem estável, a minha internet geralmente é muito boa. Não estou percebendo se ela está na sala, mas gostaria de agradecer muito a participação, acho que isso enriquece a defensoria pública de uma forma que, para nós, somos defensores, a gente sabe a importância disso, né, essa discussão, a gente cresce muito, né, então agradeço a participação dela e vamos passar para o próximo processo. Doutora Adriana, a senhora, como a decana, o doutor Leonardo não está, né, e eu não posso... Decana é o doutor Leonardo.